A bola, dança, transpira, recola, grita, sorria e curta o verão com a base viva. E vou usar uma latrina e depois de usar tápia, mantenha a latrina limpa, agindo e alfácula e nunca esqueça. Depois de descar a latrina, lave sempre as mãos com água limpa e sapão ou cinza. Se a camisla são aberta e falta de higiene, podem provocar doenças, a diaria, a pólera, as parasitórias, as doenças de pele, o marinha e a santa. O que é isso? 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 O que é isso?